enganar, então ele fez enganar, então letra Y mão fechada, pode ser em S ou em A aqui, tanto faz dorso da mão, você bateu Y e jogou pra frente, enganar, tá bom? esse pode ser o sinal de enganar ou pode ser o sinal de faltar pessoa, por exemplo você tá em sala de aula ou você tá junto com seus amigos ou você foi pra balada e você pergunta por alguém, ou você pergunta por algum aluno, ou por alguma pessoa específica, dependendo de onde você esteja aí alguém fala, ah, fulano, fulano, faltou então é esse faltar aqui, faltar pessoa aí talvez você pergunte ah, Rodrigo, mas eu conheço outro sinal de faltar eu conheço esse sinal de faltar esse daqui é basicamente usado pra faltar de presença então, por exemplo, o professor vai fazer a chamada fulano veio, faltou, então é como se ele estivesse colocando o F na pauta, estivesse riscando lá o Fzinho na pauta então faltou, faltou, faltou geralmente é usado pra dentro de sala de aula pra cursos, por exemplo, tá bom? então, eu vou fazer a chamada